Então vamos tratar agora de transformada de Fourier. A minha abordagem para transformada de Fourier é tratá-la como uma versão da série de Fourier. Assim a gente usa todo o arcabouço técnico que nós já aprendemos para interpretar transformada de Fourier. Aí a gente vai ver que a similaridade são naturalmente muitas. Bom, em série de Fourier nós fazíamos análise espectral ou decompunhamos sinais periódicos em senos e cossenos. Ou nas nossas exponenciais complexas para obter uma representação mais compacta da série de Fourier em termos fasoriais. Então os fasores contemplam o conteúdo espectral associado a cada uma das múltiplas frequências que são harmônicas de uma frequência de referência. No caso aqui, ω ou f em hertz. Então nós trabalhávamos com senos e cossenos em frequências harmônicas de uma frequência de referência. Bom, só que nós temos à nossa disposição um monte de sinais reais que são aperiódicos. Os sinais que nós tratamos por periódicos na vida prática, na verdade, são aperiódicos. Porque em algum momento eu ligo um sinal periódico, seja na tomada, seja uma turbina que é ligada, e a partir de um certo momento ele entra em regime permanente. A gente, lembrando, fez uma abstração de tratar regime permanente como um regime que ocorre em toda a extensão do sinal. Desprezando transitórios. Só que os sinais aperiódicos são úteis. Assim como a série análise espectral é útil, eu gostaria de fazer uma análise espectral em sinais não periódicos. Usando série eu não consigo. Então eu vou tentar criar uma ferramenta que permita abstrair, ou extrair, na verdade, conteúdo espectral, senos e cossenos de sinais aperiódicos. Então vamos começar aqui. Aqui estão dois exemplos de sinais úteis para a gente, que são aperiódicos. Não tem série de Fourier. Então veja, um pulso ligar e desligar por um instante curto de tempo, por exemplo, e nunca mais realizar essa operação. Resposta de um circuito RLC quando eu aplico uma tensão alta muito rapidamente. Então ligo e desligo um circuito RLC subamortecido. Percebe-se aqui a existência de algum seno e cosseno. Só que por série de Fourier eu não consigo analisá-lo. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Imagine a seguinte situação. Eu pego aqueles sinais que são relativamente compactos. Só relembrando. Esse sinal é compacto. Ele só tem valores não nulos numa faixa contígua estreita de tempo. Esse sinal oscila indefinidamente. Mas a gente pode perceber que a partir de um certo instante de tempo a oscilação é desprezível. Nem é totalmente nem mensurável. Dependendo da precisão e acurácia dos nossos dispositivos de medição. Então imagine agora que eu pegue eles e replica eles. No caso, a cada duas unidades de tempo. Indefinidamente. Agora eu tenho versões daqueles sinais que possuem série de Fourier e cuja frequência de cálculo pode ser a frequência mínima de repetição. Então veja. Eu crio artificialmente versões periódicas e sinais aperiódicos. E desses sinais periódicos eu consigo analisar a certa frequência. Então agora eu vou fazer o seguinte. Por isso que eu coloquei o termo no limite. Eu vou imaginar que este sinal aperiódico, na verdade ele é periódico, com período de repetição infinita. Então veja, é como se eu alargasse o espaçamento entre os meus pulsos de tal forma que eu visse um único pulso uma única vez. E depois de infinitas unidades de tempo eu visse ele de nele. Ou um exemplo mais real. Imagine que eu ligue e desligue uma tomada, uma lâmpada da minha casa e espere só no outro dia para fazer esse mesmo liga e desliga no mesmo horário do dia seguinte e dos dias posteriores. Para um observador que está só naquele dia, parece que foi um evento aperiódico. Então veja, a gente fez essa abordagem de tratar um sinal aperiódico como sendo periódico de período de repetição infinita. A grosso modo, eu estou tratando a transformada de Fourier, que é o nome dessa abstração que a gente está tratando, como uma série de Fourier no limite, onde o período de repetição é infinito. Se o período de repetição é infinito, a frequência da qual eu gero os harmônicos para esses dois sinais aqui passa a ser um infinitésimo. Ela é extremamente pequena, mas eu gero harmônicos desse infinitésimo. Certo? Bom, vamos ver um exemplo onde eu vou primeiramente mostrar os gráficos e os resultados da minha abordagem. Vou usar pulso retangular, porque ele tem uma transformada de Fourier simples. E daí a gente vai tratar as consequências de espaçar esses pulsos a períodos de tempo cada vez maiores. Está certo? Então veja, aqui eu tenho um pulso retangular. Esse aqui é o pulso de referência, o rect de T dividido por W. Esse W vai ser a duração. Depois eu faço no exemplo matemático, esboçando exatamente, mas essa duração do pulso aqui é W. E eu vou repetir este pulso a cada T0 unidades de tempo. Está certo? Onde T0, neste primeiro caso aqui, vai ser 2W. Então a cada 2W eu gero um pulso de duração W. E aqui para a gente imaginar que eu estou alargando o espaçamento temporal entre os pulsos. Então veja, o pulso continuou tendo duração W, só que aqui eu vou utilizar 10W de intervalo entre eles. Está ok? Então só para a gente ter essa noção clara da revisão. E no limite eu vou fazer esse intervalo entre pulsos ser estupidamente alto, infinito. Quando eu calculo a série de Fourier desses dois sinais, que tem uma base similar, eu vou observar o seguinte. Note, esta é a série de Fourier do primeiro sinal, esta é a série de Fourier do segundo sinal. Estou admitindo W igual a 1, só para efeitos numéricos. Note o seguinte, eu estou observando aqui que à medida que eu alargo o intervalo entre pulsos, a amplitude naturalmente está diminuindo. O naturalmente que eu falo aqui vai ficar mais claro na abordagem matemática que a gente vai ter dessas duas séries. Adicionalmente, vejam, há o que a gente pode perceber aqui. Como eu dividi a variável independente, nesse caso por 2 e nesse caso por 10, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esta estrutura e esticando ela lateralmente. Está certo? Quando eu divido por um valor a variável dependente, eu alargo ela, eu dilato ela. Então, veja, o efeito simultâneo é alargar, não sim, dilatar a série e rebaixá-la significativamente. Ora, isso tem a ver com o fato de que a potência do sinal está diminuindo, e essa potência tem que ser retratada no espectro também. Ok? Então, eu posso imaginar o seguinte, no limite, esse denominador e esse denominador vão a valor infinito. Ou seja, eu vou atenuar bruscamente a série e vou dilatá-la bruscamente. Então, no limite, eu posso dizer que x de k é zero. Agora, a pergunta é, isso faz, sim. Isso faz, quer dizer, isso é útil? Fazer sentido? Faz, mas isso é útil? Agora, eu vou fazer um artifício matemático para tentar, entre aspas, combater esses dois problemas. Veja, acolhambro, tá? Mas isso vai ser o nosso pontapé para derivar o que a gente chama de transformar de fulgura. E se eu multiplicasse exatamente pelo valor que eu estou dividindo? Esse 10 aqui é 5 vezes t0. Por isso fica claro esses valores. Então, eu estou multiplicando t0 porque esse valor que está dividindo é t0. Esse valor que está dividindo é 5t0. Então, se eu multiplicar por 5t0, eu cancelo a atenuação. Então, veja, as duas figuras têm a mesma atenuação. Essa linha preta aqui é uma envoltória, tá? Só para ter uma guia da série de Fourier, aqui representada pelo 5. Bom, outra coisa que eu fiz, que a gente pode perceber, é alterar aqui a representação de índice de harmônico para a frequência efetiva. Então, eu vou voltar aqui um pouco. Aqui eu tinha o índice do harmônico. Barras associadas ao primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, e assim por diante. Agora, o que eu fiz? Eu estou representando exatamente a frequência, no caso em hertz, porque eu estou dividindo por t0. Então, aqui, 5 hertz, 10 hertz, 5 hertz, 10 hertz. Então, veja, em 5 hertz, eu tenho uma barra de mesma altura que aqui, que nesse gráfico eu tenho para 5 hertz. Fruto de representar, ou de plotar, esta série usando outra referência com base. Então, veja, enquanto aqui era índice do harmônico, aqui é a frequência efetiva, decorrente da frequência de cálculo que eu estou utilizando. Note outra coisa. Eu estou aumentando a densidade de barras de tal forma que essa envoltória que eu só obteria ligando entre esses pontos fica mais claro nessa gráfica. Então, no limite, eu vou tomar a densidade tal de barras aqui que eu vou ver perfeitamente a curva preta que aparece nesse gráfico. No limite, pelo esse artifício que a gente fez aqui, eu mantenho a altura sem qualquer constrangimento de modificação. E a envoltória fica mais clara. Então, veja, artifícios, acoxangros, matemáticos, para a gente visualizar qual seria a série de Fourier entre a D sinais periódicos. Coloco série de Fourier entre aspas, tá, gente? Então, veja, na primeira análise do pulso retangular que a gente fez, quando a gente aumentava o período, o intervalo entre pulsos, a gente naturalmente diminui a frequência com que esses pulsos ocorrem, significa que eu acabo aumentando a resolução, eu tenho mais barrinhas, mais densidade. Só que o que acontece? Eu estico lateralmente, dilato a série de Fourier e amasso ela. Então, no limite, eu vou ter zero. Por quê? Porque eu estou tendo uma manutenção da envoltória, é que entenda o manutenção da potência, no tempo, representado na frequência. Quando eu uso a minha versão corrigida, coxambrada, ajustada, modificada, o termo que vocês quiserem, eu também tenho essa relação de aumento de resolução, aumento de densidade da barra. Resolução por quê? Porque eu percebo aquela envoltória mais nitidamente. A envoltória da série permanece a mesma, não sofre esse estiramento e esse amassamento. Lembrando que eu fiz uma modificação da abcissa. Em vez de protar o índice, eu estou protando a frequência em hertz. Pode ser em radianos também, tudo depende se eu uso 2π na hora de multiplicar o índice ou não. Então, vamos agora fazer as contas matemáticas para a gente vislumbrar melhor esses resultados. Então, vamos representar aqui o nosso sinal x de t, que é um sinal periódico. Vou colocar aqui um espaçamento maior, só para a gente lembrar que a nossa ideia é que os pulsos retangulares sejam cada vez mais afastados um do outro. Cada pulso tem duração W, e o espaçamento, que vai dar origem também ao período de repetição, vai ser T0. Então, só para a gente ter um esquemático. Como eu estou interessado em cálculo de série de Fourier, eu vou fazer esse período de repetição ser o próprio período de cálculo da série. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que T0 tem que ser tal que eu não tenha sobreposição de pulsos. Então, esse espaçamento aqui pode diminuir até um certo limite T0 igual a W, no limite. Tem que ser, então, T0 maior que W. Bom, vamos escrever esse sinal a partir de rect. Então, o x de t pode ser escrito como rect de t sobre W. Outra coisa, vamos assumir aqui, só para facilitar, que o meu eixo das ordenadas, o meu zero está aqui, para gerar um sinal par. Então, x de t vai ser par para que a série gere fazores reais. Então, são só artifícios para facilitar a operação matemática. Então, veja, a repetição desses pulsos retangulares é feitos por uma convolução com um trem de impulsos. Ou seja, intuitivamente eu tenho um único pulso retangular de duração W e eu faço uma convolução com infinitos impulsos igualmente espaçados. menos t0, menos t0, menos t0, menos t0, menos t0, t0, 2t0. Assim fica mais claro para vocês entenderem essa representação. Continuando. Então, eu quero calcular a série de Fourier desse sinal. E note que eu vou deixar a série em função de W e em função de t0, para que eu possa manipular t0. e fazer cada pulso mais afastado do outro, do seu vizinho. Então, 1 sobre período de cálculo, integral no período de cálculo, x de t, e na menos jk, ômega de cálculo, t dt. Lembrando que ômega de cálculo vai ser 2π sobre período de cálculo e, no nosso caso, vai ser 2π sobre t0. Certo? Então, coisas que a gente já definiu graficamente. Então, fazendo a substituição, eu vou ter 1 sobre t0, integral. Vou integrar de t0 sobre 2 negativo a t0 sobre 2 positivo. Então, o que eu estou fazendo? A integral está sendo feita neste intervalo. Claro que eu tenho porções nula, que depois vão simplificar ainda mais. a integração, mas só para a gente já definir o período de integração. Neste intervalo, eu tenho rect de t sobre w multiplicado por e na menos jk, ômega, vamos colocar ômega zero? Assim, a gente fica mais tranquilo. Ômega zero. t dt. Depois a gente vai ver que seu ômega zero vai acabar desaparecendo por força da relação com t0, que a gente já sabe. Então, 1 sobre t0. Bom, a integral, eu vou reduzir ela ainda mais, de menos w sobre 2 a mais w sobre 2. Nesse intervalo, o rect vale 1. E eu tenho n a menos jk, ômega zero, t dt. Certo? Integral exponencial, exponencial sobre menos jk, ômega zero. E aí, eu substituo t por menos w sobre 2 e t mais w sobre 2. Na ordem de mais w sobre 2 para menos w sobre 2. Então, o resultado que a gente vai ter dessa substituição vai ser 1 sobre menos jk, ômega zero, t0. Então, veja, essa porção aqui devido expoente, que multiplica agora esse exponencial com a substituição dos devidos t. Então, e na menos jk, ômega zero, w sobre 2, menos e na menos jk, ômega zero, opa, aqui mais w sobre 2. Certo? Então, veja, só a álgebra, só para a gente relembrar o que a gente fez de série de Fourier. E outra coisa que eu já começo a perceber, só vou colocar aqui, se x de t é par, isso implica em x de k ser real. então, isso permite dizer que eu posso eliminar todos os j's dessa expressão. Bom, fica claro o seguinte que se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, eu gero o 2j que eu preciso para gerar um seno a partir dessa subtração dos exponenciais. Como eu tenho esse termo com exponencial negativo, subtraindo esse termo com positivo, esse menos faz a troca de um pelo outro. então, isso me ajuda aqui a simplificação. Então, como resultado final, o que eu vou ter vai ser seno de π que multiplica kw sobre t0 dividido por kπ. Esse termo seno e essa divisão por t0 e esse π aparecem quando eu troco aqui, ω0 ω0 igual a 2π sobre t0. Então, veja, a álgebra só para vocês não se perderem nas expressões. Bom, ainda mais, a gente sabe que essa expressão se relaciona com uma função que a gente conhece por sinc, e o que eu preciso aqui? Eu preciso ter eu preciso ter w e t0 aqui. Então, se eu multiplicar por w e dividir por w multiplicar por t0 e dividir por t0 eu faço esses termos aparecerem. Certo? Então, o que eu vou ter vai ser w sobre t0 sinc de k w sobre t0. Está certo? Eu só vou colocar aqui para vocês lembrarem. Vou colocar aqui sinc de uma variável x seno de πx dividido por πx. Só para a gente lembrar como é que a gente chega nesse resultado. Basicamente, multiplicar e dividir por w t0 que é o termo que está faltando para a gente completar aqui o denominador e obter o sinc. Bom, então a série só vou colocar aqui de maneira mais explícita x de k. Então, notem agora se eu aumentar o t0 se eu aumentar a distância entre os pulsos entre o trem de impulsos mantendo o w fixo eu noto que a amplitude diminui e a figura como um todo é esticada na horizontal dilatada. Então, vamos colocar aqui alguns valores para a gente trabalhar melhor. Para t0 igual a 2w só para ter menos variáveis na expressão eu vou obter um x de k igual a metade de 5 de k sobre 2 que a gente viu na transparência. Vou fazer para um outro valor de t0 um pouquinho mais largo. Então, quando eu tenho 5 vezes esse 2w ou seja 10w eu fiz aqui 5 vezes para a gente ver que eu vou esticar 5 vezes o x de k para t0 igual a 2w então, o que eu vou ter aqui será x de k igual a 1 décimo 5 de k sobre 10. Então, aqui esses valores servem para a gente visualizar essa tendência ao achatamento vertical e a dilatação horizontal. Bom, então, no limite eu vou ter 1 sobre infinito 5 de k sobre infinito que vai dar zero que é a parte não útil para a gente. Então, vamos criar a versão modificada da série de Fourier. Eu vou, inclusive, colocar alguns aspas aqui para dizer que é uma coxambra essa parte. Artifício, vamos assim, meio velado. Vou chamar isso de x' linha de k. A versão modificada é multiplicar a versão original pelo t0. Óbvio, eu estou justamente cancelando esse 10 e esse 2 nessas versões ou cancelando esse t0 nessa expressão. está certo? Então, o que eu vou ter? Quando eu faço isso, eu obtenho w nesse resultado dessa série multiplicado por 5 k eu vou aqui só colocar k sobre t0 que multiplica w. Eu fiz propositadamente isso porque quando eu plotar este resultado eu vou plotar em função desta variável. Vou até colocar aqui. Vai ser a minha variável em parênteses abscissa abscissa para plotagem. Depois eu coloco isso aqui como um k' novamente só para artificializar bem o resultado. Então, a minha série modificada passa a ser w sync k' que multiplica w. Então, veja, eu criei uma expressão sem t0 justamente para capturar o nosso efeito na hora que eu vou plotar essa função na hora que eu for plotar essa função eu vou plotar em k' para a gente poder visualizar esse resultado lembrando que k' obedece esse critério. eu criei agora uma estrutura que não sofre influência de t0 ou seja, se eu fizer t0 infinito eu vou ter essa mesma mas veja, quando eu faço t0 infinito lembrando quando t0 tende a um infinito o que eu vou ter vai ser que a frequência ω0 vai tender a um infinitésimo eu vou dizer assim quase 0 quase 0 mas nunca 0 porque eu gero harmônico senão eu fico totalmente compreensado comprimido em na ordenada do eixo tá certo? então veja artifícios vou colocar aqui para a plotagem que permitem eu criar uma série de Fourier de um sinal aperiódico construído a partir de um sinal construído a partir de repetições desse sinal aperiódico do eixo os me dung eixo